Senhoras e senhores, já sabem né? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Turco Estamos na terra do canguru Mas não tem canguru perneto aqui É pra mais um videozinho Oh meu deus, o que é que eu vou dizer lá em casa? O que é que eu vou dizer lá em casa? Vamos lá né? Oh meu deus, se não caga na entrada, caga na saída Bom, eu sou uma pessoa de gostos simples Pessoal monótona, tem as coisinhas que eu gosto aqui Não gosto de coisas muito extravagantes E uma das coisas que eu gosto bastante É essa caranga aqui, é essa baratinha É esse monoposto O USF 2000, USF 2000 No main, como quiser Isso é um conteúdo maravilhoso Oh meu deus do céu Ô louco Ô louco, bicho Tá bom né? Gruda Segura nesse asfalto Enfim Esse mod lindo aqui É um conteúdo original do R-Factor 2 Eu adoro esses carros Esse e a Fórmula V Do automobilista São os dois carros de monoposto Mais legais do mundo Porque são carrinhos que não tem tanta aderência assim Vocês vão me ver deslizar Pela pista maravilhosamente E também não é tão rápido Então dá pra eu brincar sem me Ai Sem me estrapear Porque afinal eu sou ruim pra caramba Uh E a inteligência artificial do R-Factor 2 Com esse carro aqui é linda Maravilhosa Uh Meu deus Perdão Ai Nossa Meu deus Tá difícil Uh O que é que eu vou dizer lá em casa De novo Vambora Vai Agora vai sério Agora é sério Agora é sério Agora tá valendo Trinta Minha volta É A pista é Sydney Na Austrália Como eu disse É a terra dos cangurus Não conhecia esta Esta pista aqui Achei no race Oh meu Deus Achei no race department E mais uma vez Estamos com a câmera fixa Lembra do vídeo Que eu coloquei ontem No canal Bom Se eu colocar esse vídeo Na segunda Talvez não coloque Na segunda Mentira Vou colocar esse vídeo Na terça Também conhecido Como amanhã Então Uh Meu Deus Que loucura Enfim No vídeo que eu coloquei Domingo No canal É Eu testei um novo formato De graça Nossa senhora Cada traseirada Que Deus me livre Eu coloquei um formato Novo de câmera Esse formato aqui Que é um formato Fixo Tem um youtuber Espanhol Esqueci o nome dele agora Ele grava vídeos assim Por muito tempo Eu não entendia Como ele gravava Os vídeos Porque eu acho Que fica legal Não sei se é melhor Ou pior Que o meu O pessoal Está meio dividido No vídeo Que eu coloquei Perguntando a opinião De vocês Mas achei que Vale a pena testar E cá estamos nós Não está O jeito ideal Ainda porque Para mim Aqui está prejudicando Um pouco A minha visibilidade Já que a câmera Está um pouco Na frente do meu ouro Mas está ok Caramba Que começo de prova Tumultuado Caramba Um maluco pilotando Coisas que me fazem Gostar desse mod Como eu disse Primeiro Ele não é muito rápido Não gosto de carros rápidos Porque eu não sei pilotar Não sou bom Não sou um bom Piloto virtual Então Às vezes Já fiz algumas provas Legais Com o GTE Do iRacing Por exemplo Mas eu tenho que Treinar muito Tem que ter um setup Bem permissivo Espera aí Que incomoda Tem que ter um setup Bem permissivo Para eu poder Ter toda a aderência Do mundo Nas curvas Etc Etc Esse carro aqui Não tem esse problema Porque ele é lento Eu estou sem dash Nenhum aqui Eu não sei Que velocidade Que eu estou Mas Ele chega Nas 200km por hora Ali no máximo Nem sei se chega Nos 200km Será Não sei Enfim Outra coisa legal Ele não tem Tanta aderência Ele tem pneu slick Pneu de competição Tudo Mas vamos lá Olha só Olha esse carro aí Da frente Pneus finos Bem fininho Está vendo Eu acho que O pneu da frente É um pouquinho Só mais fino Que o de trás Então A aderência traseira Ali é quase Inexistente Ele é um Fórmula Então ele tem Um formato De De carro Que geralmente Vai ter uma aerodinâmica Maior Sim Mas ele tem Uma asinha Muito fina A asinha traseira Dele é bem fininha Então não dá Tanto downforce Assim Não tem Uma parede Atrás Que segura A traseira No chão E isso Faz com que O que? Faz com que O carro Deslize Pela pista Aí você freia Na hora que você Vai virar Ó Ó Ó Ó Deu pra ouvir? Ele vai Ele tem uma aderência Lateral Bem complicada Mas como ele não é rápido Não é difícil De plotar É só gostoso mesmo No caso Do RFM Eu gosto Porque a inteligência Artificial Do RFP2 Que geralmente Já é muito boa Tá melhor ainda Com esse mod Aqui Eu acho Que como não é muito rápido Então não tem Tanto problema Na hora de Processar as informações Ele não precisa ter Uma velocidade tão grande No processamento das informações Como é por exemplo Com o Fórmula 1 Tudo é muito rápido E assim Como eu não costumo correr Muito de carros Fórmula Carros monopostos Quando aparece um que eu gosto Eu gosto bastante Uma coisa que eu não lembro É se esse carro usa câmbio H Ou borboleta Mas o meu câmbio H Aqui está desinstalado Que eu precisei usar A USB Que ele estava Conectado Eu não tenho mais USB Livre no meu computador É impressionante Eu tirei ele Que enfim Aí acabei esquecendo Então estou usando a borboleta Passagem no Força Menino Que coisa linda Agora temos uma distância Como se Opa Caramba Está embaixo Está embaixo Está embaixo Meu Deus Muito bom Cara O carro vai Deslizando Na pista Ai Meu Deus Vai para a pista Turco Aproveitem para ir Dizendo Se vocês estão gostando Dessa câmera fixa Ou se querem Do jeito tradicional Isso é bem legal Não conhecia Cara Muito bom Tem um Um fluxo bem legal A corrida Ainda mais Com carrinhos Assim Vamos lá Tentar pegar o vácuo Aqui O nome do autódromo O nome do autódromo é Eastern Creek International Raceway Eu tenho quase certeza Que é V8 Supercars Corre aqui O complexo O complexo todo Chama Acho que é Sydney Sydney Motorsport Sydney Motorsport Park É isso Muito massa Aí eu baixei Eu baixei Antes de De correr Vou dar uma olhadinha Para eu poder falar Durante o vídeo Então ele é um autódromo bem novo Ele é de 1990 Não tem nem Tem 30 anos Para um autódromo Isso não é nada A gente tem algumas configurações Diferentes Mas Acho que essa aqui É a principal Não é a mais longa Porque a gente Na curva 6 Eu acho A gente faz Uma virada Para a esquerda Quando daria Para continuar Reto ali Ter uma sequência De zigzags Mas eu acho Que essa é a versão Mais Mais utilizada Nessa curva Eu vou chegar Chega chegando Vou frear bonito Agora Ó Muito bom Vê se eu consigo Mostrar quando eu chegar Trova 2 Acho que é agora Já foi aqui a saída Já foi Próximo moto A gente tenta de novo Essa freada aqui É complicada Eu nunca sei se o carro Saiu de frente Ou de traseira Mas O que eu percebi Ali É que a traseira Foi para onde não devia É uma volta para o final Caramba Já É uma volta para o final A traseira foi para onde não devia E aí a minha frente Foi reta Enfim Ui meu Deus Frei Tarde Mas Ah Curva 3 4 Curva 5 Vai ser na próxima Vai ter uma retona Na reta A gente vai virar Para a esquerda E a Ó Tá reta ali Tá vendo Ali ó Essa parte fechada Aí Ela vai juntar Novamente Aqui na sete Olha ali do lado esquerdo Aqui ó Forte Vai 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 Venha Vai passar Esses dois Da frente Vamos ver Ah não vai Tá que nem O maluco Mas Não deu Não deu Uh Meu Deus Ah É o que temos para hoje Uh É isso aí Muito bom Muito legal Cara ó Recomendo bastante Você tem o R-Factor 2 Baixa o USF2000 Aí Esse modzinho Vamos parar ali Nessa curveta Senhores Espero que tenham gostado De mais um vídeo No canal do Turco Câmera fixa Digam o que acharam Beleza A gente se vê então Em breve Com mais vídeos Eto aqui Falou pessoal Tchau tchau